Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Alessandro e hoje nós vamos fazer o treino funcional Rampo. Para o treino de hoje vamos precisar de uma cadeira, um colchonete, um peso e um elástico. Vamos ter três blocos com três exercícios, vamos repetir três vezes sem intervalo. O primeiro exercício do primeiro bloco é a prensa três apoios. Então, apoio as mãos no chão, o braço na linha do ombro, tronco e quadril alinhado, elevou uma perna, mantém a posição durante 40 segundos. Segundo exercício é o swing baixo. Então, pegou o peso, pé paralelo na largura dos ombros, vai descer jogando o quadril lá para trás, o peso acompanha, vai subir impulsionando com a força do quadril o peso lá para frente. Não precisa ser tão alto, baixinho, durante 30 segundos. Terceiro exercício é o tríceps banco. Então, pegou aqui na cadeira, apoio as mãos voltadas para frente, tronco aqui próximo da cadeira, os ombros bem encaixados, olhando aqui sempre para frente. Flexionou os cotovelos até fazer uma angulação de 90 graus e estende. Repete durante 30 segundos. Três vezes sem intervalo. Vamos lá? Preencha três apoios. Preparou? Valendo. Forçar, vamos. Bora, concentra. Aí. Swing de baixo, 30 segundos. Preparou? Valendo. Bora. Forçar, vamos. Tríceps banco, 30 segundos. Preparou? Valendo. Forçar. Vamos. Aí. Agora, preencha três apoios. Sem intervalo. Preparou? Valendo. Forçar. Concentra. Vamos. Concentra. Forar. Concentra. Forçar. 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 Aí, swing baixo, 30 segundos, vamos, preparo, valendo. Força. Aí, tríceps, banco, 30 segundos, preparo, valendo. Vamos, força. Bora. Aí. Bora, última rodada do primeiro bloco. Três, três, apoios. Preparou. Valendo. Vamos. Forçar. Bora, concentra. Vamos, mais cinco segundos. Aí. Swing baixo. Preparou. Valendo. Bora. 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 Força. Vamos. 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 Aí Pra finalizar o primeiro bloco Tríceps banco Preparou Valendo Vamos forçar Aí Isso aí pessoal Primeiro bloco finalizado Agora vamos para o segundo bloco Primeiro exercício Abdominal com alongamento Deitou Estende as duas pernas Vai subir o tronco E uma perna Ao mesmo tempo Subiu aqui Alonga E volta devagar Repete Do outro lado E volta devagar Alternadamente Durante 40 segundos Segundo exercício É o pistol Ele pega a cadeira aqui Se posiciona Na frente da cadeira Mantém um pé apoiado Tira o outro pé do chão Vai agachar Vai agachar Devagar Devagar Agachou Sentou Apoia o outro pé Subiu Repete o movimento 30 segundos de um lado E 30 segundos do outro lado Terceiro exercício É o tríceps É o tríceps francês Com elástico Então pega a ponta Do elástico Seleciona o braço Atrás da cabeça Com a outra mão Segura A parte de baixo Do elástico Mantém uma tensão Aqui E estende o braço De cima Estendeu E volta devagar 40 segundos de um lado E 40 segundos do outro lado Três vezes Sem intervalo Vamos lá Abdominal com alongamento 40 segundos Preparou Valendo Força Vamos Bora Bora Aí Bora Piston 30 segundos Cada lado Preparou Valendo Vamos Desce devagar Desce devagar Forçar Vamos Aí Troca o lado Valendo Forçar Príceps francês Com elástico Preparou Preparou Valendo Bora Estende bem Vamos Estende bem Parar Parar Forçar Forçar 10 segundos 10 segundos 10 segundos Vamos Aí Troca o lado Preparou Preparou Valendo Bora Forçar 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 Estende bem Forçar 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 Bora Segunda rodada Abdominal com alongamento Preparou 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 Valendo Valendo Vamos 1 Um Forçar 1 1 1 1 1 Aí Bora Pisto 30 seguintes cada lado Preparou Valendo Vamos Troca o lado Preparou Valendo Bora Forçar Vamos Aê Bora Tríceps Francês Preparou Valendo Valendo Vamos Forçar Vamos Troca o lado Preparou Valendo Vamos Vamos Forçar Bora Bora Aí Última rodada Do segundo bloco Preparou Abdominal Com alongamento Valendo Bora Força Força Aí Bora Pisto Preparou Valendo Bora Valendo Aí, troca o lado Preparou Valendo Bora Tomou, força Aí Bora pra finalizar o segundo bloco Príncipe francês Preparou Valendo Valendo Força Força Vamos Estende bem Bora Troca o lado Preparou Valendo Bora Vamos Vamos Forçar Vamos Príncipe francês Quarenta segundos Segundo exercício É o stiff com peso Pega o peso Segurou Segurou aqui com as duas mãos Avança um pouco pra frente Pés paralelos na largura dos ombros Semi-flexão dos joelhos Mantenha o tronco reto durante todo o movimento Desce até onde a flexibilidade permitir E volta Sem perder o alinhamento do tronco Joga o quadril lá pra trás Repete durante 40 segundos Terceiro exercício É o crucifixo com elástico Segurou Uma mão em cada ponta no elástico Posiciona Atrás das costas Estende os braços na lateral Na linha do peitoral E sobe Até uma mão encostar na outra Contraindo o músculo do peitoral Volta devagar Sobe Repete durante 40 segundos Três vezes Sem intervalo Vamos lá Ponte isométrica Preparou Valendo Forçar Contrai bem o glúteo Não deixa o quadril descer Forçar Mais 10 segundos Aí Bora Estive com o peso Preparou Valendo Bora Forçar 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 Vamos Aê Crucifixo com elástico 40 segundos Preparou 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 Valendo 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 Forçar Forçar Vamos 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 Aê Aê Preparou. Valendo. Concentra. Força. Contrai bem o glúteo. Mantenha o alinhamento. Não deixe o quadril cair. Cinco segundos. Bora. Aí. Estife com o peso. Bora. Preparou. Valendo. Vamos. Força. Força. Aê. Crucifixo. Preparou. Valendo. Valendo. Força. Vamos. 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 Aí. Última rodada. Ponte isométrica. 40 segundos. Preparou. Valendo. Forçar. Vamos. Bora. Aí. Estife com o peso. Preparou. Valendo. Bora. Forçar. 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 Bora pra finalizar. Crucifixo. Preparou. Valendo. Bora. Vamos forçar. Vamos. Aí. É isso aí pessoal. Finalizamos. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. E até o próximo treino.